Será que podemos usar dois disjuntores caixa moldada como uma chave de transferência manual? Vamos imaginar a seguinte montagem. O disjuntor da direita seria a alimentação pela concessionária e o da esquerda a alimentação através de um gerador. Vamos imaginar também uma condição em que a transferência é feita de forma manual. Se utilizarmos os disjuntores dessa maneira, temos o risco de ligação de um enquanto o outro ainda está ligado. Com alimentações elétricas diferentes, isso causaria um curto-circuito. Precisamos então limitar as manobras nos disjuntores, permitindo que um seja ligado somente quando o outro estiver desligado e vice-versa. Instalado entre os dois disjuntores, o intertravamento mecânico stack que você encontra na Andra só permite o acionamento de um dispositivo quando o outro estiver desligado, impedindo a ligação simultânea e a possibilidade de curto-circuito.